Cheguei ao final do primeiro trimestre da gravidez e vim contar pra vocês um resumão de como é que foram esses três meses. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Gravidez. Eu já passei do primeiro trimestre, na verdade eu tô até atrasada pra gravar esse vídeo, porque eu já tô na metade do segundo trimestre da gestação, tô com 18 semanas. Já passei aí das 12 primeiras semanas da gestação e eu separei esse vídeo em alguns tópicos pra conversar com vocês como é que foi. Eu vou contar pra vocês como é que foi o lado físico do primeiro trimestre, emocional e espiritual. Porque foram três áreas que tivemos muitas mudanças nesse primeiro trimestre. Vou começar falando sobre o lado físico. Então, quais foram os sintomas que eu tive no primeiro trimestre da gravidez? Eu tive alguns sintomas antes de descobrir que tava grávida, e depois que eu descobri que tava grávida, começaram outros sintomas. Eu descobri que eu estava grávida dia 1 de agosto. Então, no mês de julho, eu tinha alguns sintomas que eu jurava que eram porque minha menstruação ia descer, gente. Que foram sensibilidade nos seios. Meu Deus, agora tá um pouco melhor, gente. Mas em julho, que eu tava ali de duas, três, quatro semanas, eu senti muita sensibilidade no seio. E aí eu achava que minha menstruação ia descer, porque sempre que ia descer minha menstruação, meu peito ficava mais sensível. Também tive espinhas, que é uma coisa que até agora tem me acompanhado na gestação. Então, no mês de julho, eu tive um surto de acne muito grande. Eu até falei lá no Instagram sobre isso. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Comecei a tirar o açúcar da minha alimentação, porque alguma coisa tinha mudado e já era também sintoma da gravidez. E pra mim, é um dos meus principais sintomas. Até agora, no segundo trimestre, eu continuo com o rosto bem inflamado de espinhas. Mas agora eu tô tratando com um gel cicativo específico pra gestante, que a minha obstetra indicou. Tem sido melhor pra lidar com as acnes agora do que foi lá no começo. E aí mexeu muito com a minha autoestima. Vocês imaginam como é que foi. E um terceiro sintoma que eu tive também no mês de julho, junto com esses dois, e que eu não tava achando que era gravidez, foi que eu emagreci. Eu emagreci no mês de julho, foi o meu mês mais fitness de todos. E eu emagreci cerca de 4 quilos em um mês, coisa que até então, em todos os meses, eu tava lutando ali pra emagrecer. Eu queria mesmo já emagrecer pra engravidar, mas eu achei que eu ia engravidar só no próximo ano. Então eu tava tentando cuidar do meu corpo, tava fazendo mais exercício físico, caminhada, na esteira, corrida e tudo mais. E no mês de julho, eu comecei a emagrecer muito. Eu tirei o açúcar também, até por conta das espinhas. E aí eu tava associando, eu disse que não, eu tô emagrecendo porque tirei o açúcar, né, e tudo mais. Mas a minha mãe, quando engravidou de mim, falou que antes dela começar a engordar na gestação, primeiro ela também passou por um período onde ela emagreceu. Então eu associo que esse emagrecimento mais repentino também já era algo da gravidez, mas não sei dizer pra vocês com certeza. E até agora, no segundo trimestre, eu ainda não tô ganhando muito peso na gestação. Então eu acredito que agora, entre o segundo e o terceiro trimestre, vai ser quando eu mais vou ganhar peso, né? Porque até agora eu não vi muita diferença na balança. Meu corpo já tá diferente, mas na balança eu não vi muita diferença ainda. Isso pra mim era algo legal, eu tava gostando porque eu tava emagrecendo. Mas quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a achar esquisito, né? Será que é normal eu estar emagrecendo no começo da gestação? Não era pra ser o contrário? Será que o bebê tá desnutrido? Será que eu tô com anemia, alguma coisa assim? Mas a minha obstetra disse que como o bebê, por enquanto, ele não tá ganhando tanto peso, que é normal eu não ganhar tanto peso por enquanto. Então ela tá monitorando meu peso junto comigo pra gente ficar de olho nisso. Esses são os três sintomas que eu mais lembro no mês de julho, antes de descobrir que tava grávida. E aí, em agosto, quando eu descobri a gravidez, eu comecei a me deparar com novos sintomas. Logo que eu descobri a gravidez, umas duas semanas seguintes, eu comecei a sentir a fome da grávida. E, gente, é uma fome diferenciada, viu? Não é uma fome comum. Na verdade, não é uma fome nem de humano. É uma coisa de doido. É uma fome que eu preciso fazer os intervalos de comida, assim, tipo, ah, comer de duas em duas horas, de três em três horas. Preciso sempre repor alguma coisa no meu estômago. Porque se eu passo um tempo demais sem comer, começa a me dar uma fraqueza, gente. Um sentimento de que eu vou desmaiar, assim. Parece que é o fim do mundo. Não dá pra deixar chegar nesse estado. Depois que eu entendi isso, agora eu sempre faço umas refeições nos intervalinhos menores. Outra coisa também de grávida é o sono. Gente, sim, tenho mais sono do que antes. Eu vi alguns relatos de grávidas falando, assim, que começaram a tirar mais cochilo à tarde. Eu tive alguns dias, sim, que eu tirei uns cochilos meio do nada. Mas onde o meu sono mais aparece é mesmo durante a noite, de não conseguir acordar cedo. É sido um desafio muito grande. Por conta disso, eu tenho respeitado o meu corpo e tenho dormido até um pouquinho mais tarde, assim mesmo. Então, agora a minha rotina começa um pouquinho mais tarde do que antes. Mas eu tenho dormido, tenho respeitado o meu corpo. Porque eu sei que depois dormir é um luxo. Então, por enquanto, eu tô aproveitando isso. Um sintoma que eu não tive na gravidez, e sou muito grata a Deus por isso, é que eu não tive enjoo, não tive náusea, não tive vômito. Pra não dizer que eu não tive nada disso, teve dois episódios específicos em que eu vomitei uma comida que eu tinha comido. Mas eu acho que eu passei mal de verdade, de barriga mesmo, porque veio junto com diarreia e vômito. Tive dois casos específicos, mas em três meses não passar mal, assim, no dia a dia, eu já tô no lucro, né, gente? Então, eu fiquei bem feliz por isso. E enjoo também eu não tenho. Enjoo matinal, essas coisas eu não tive. Tive um dia também que eu fui fazer um arroz, e começou a me dar um negócio, aí eu tive que vir pra sala e mexer. Então, também tive um episódio específico. Tô no lucro. Então, eu agradeço muito que não tive enjoo e vômito, porque eu tinha muito medo de passar mal, assim, na gestação, né, de ter hipermise gravítica. Então, graças a Deus. Uma coisa que eu tenho muito é refluxo. E até agora, no segundo trimestre, continuo tendo refluxo. Tô falando aqui do nada aí, mas, assim, não vem junto com azia, sabe? Aquela queimação, assim, não. Vem só o refluxo e volta. Então, também acho que tá até mais tranquilo. Um sintoma que eu tive também, que eu não sei se outras gravidinhas vão se identificar, mas que, no meu caso, eu vejo que a gestação mexe muito com o meu lado hormonal, né? Então, vem muita espinha. Eu até falo que parece que eu tô passando pela puberdade de novo. Porque vem muita espinha, minha pele fica mais oleosa, meu cabelo também tá mais oleoso. E uma coisa que eu sinto muito é muito calor, gente. No começo da gestação ali, agora até que tá melhor, mas no primeiro trimestre, eu tinha muito suor. Mas o desodorante não dava conta, gente. Depois eu vi que é muito comum sentir mais calor durante a gravidez. Então, isso também tive. E mais saliva também, gente. É outra coisa diferente que eu percebi. Eu faço parte do grupo de louvor da minha igreja. Então, nos domingos, eu geralmente canto na igreja. E aí, eu percebi isso durante as músicas cantando na igreja. De que eu tô cantando, eu tô falando, e a minha salivação tá muito maior do que antes. Eu tenho que parar. Daí, eu dou uma engolida. E continuo a frase. Bem nas primeiras semanas, depois que eu descobri, eu tive um leve corrimento. E aí, eu ficava de olho, pra ver se não era uma coisa assim, de se preocupar. Então, eu tive um leve corrimento. Mas foi algo de poucos dias, e também depois passou. Mas eu tive, sim, mais corrimento agora na gestação, do que eu tinha antes. Então, é outra coisa que eu fico também de olho. Não tive desejo, gente. Eu até anotei aqui, porque eu não tive nada que eu falasse, meu Deus, nossa, que vontade de comer isso. Eu não tive. Mas algumas coisas mudaram, que eu percebi no primeiro trimestre. Uma coisa é, eu como muito mais melancia, do que eu comia antes. Melancia é uma fruta que eu não comprava, com frequência, aqui em casa. E agora, sempre que eu vou na feirinha, eu compro melancia. Porque é uma delícia. Meu Deus, é a melhor fruta. Então, eu tenho comido mais melancia. Eu comi mais uva também, nas primeiras semanas, depois que eu descobri a gestação. Então, uva também é uma fruta que eu não como com tanta frequência, não comia. E que aí, eu comi muita. E aí, agora eu nem como mais, gente. Eu até falei pra minha mãe, né? Eu tava fazendo uva congelada, gente. Eu colocava uva assim, colocava no congelador. Nossa, e ficava uma delicinha. Aí, minha mãe falou assim, isso é coisa de grávida. Você vai comer só durante a gestação e nunca mais você vai comer. E, de fato, agora no segundo trimestre, eu nunca mais comi uva. Parece que eu dei uma enjoada, assim. Não quero mais saber. Então, também, comi muita melancia, muita uva e outras frutas que eu já como. Tipo, banana, maçã, morango. Eu já como mesmo no dia a dia. O que eu tive foi que, um dia mais específico, assim, a gente tava comendo. Eu não lembro o que que era. Não sei se era, tipo, um macarrão, carne moída. Não lembro o que que era. Mas, eu senti vontade de colocar pimenta no prato. Eu não costumo pegar a pimenta e colocar no prato. E, nesse dia, eu queria muito sentir o gostinho de pimenta. Então, foi um dia, alguma coisa muito específica. E, também, lanche do Subway. Eu gosto de lanche do Subway, mas não é uma coisa que, assim, nossa, né? Lanche do Subway. E, na gravidez, comer besteira, né? Fast food, assim. Sinto que o Subway é uma opção um pouquinho mais saudável quando eu quero comer alguma besteirinha. Outro sintoma do primeiro trimestre, gente. Muito xixi. E esse só aumenta. Meu Deus! Eu vou no banheiro a cada uma hora. Eu não posso mais sair de casa sem ir no banheiro, gente. Se eu saio sem ir no banheiro, com certeza eu vou precisar ir no banheiro assim que eu chegar no local. Segurar xixi hoje tá muito difícil. Nem é indicado, né? Então, eu tenho ido no banheiro a cada uma hora. Eu ainda não cheguei naquele ponto da gravidez que eu tenho que acordar de noite pra fazer xixi. Acho que o meu sonho é pesado, assim, que eu não acordo pra fazer xixi. Mas, quando eu acordo de manhã, minha barriga tá pesada, tá dolorida. E a primeira coisa que eu faço é fazer meu xixizinho. Outra coisa que eu tive também é que eu tive uns sonhos malucos. Isso já faz parte de mim, gente. Eu sempre fui uma pessoa com uns sonhos mais malucos, assim. Eu conto que meu marido também dá risada de alguns que eu conto que são absurdos. Mas, na gravidez, eu senti isso que em alguns dias eu tive uns sonhos muito malucos. E também vi que algumas pessoas têm isso. Então, acho que é um sintoma também da gravidez. Tenho conseguido trabalhar normalmente. Então, eu quis colocar aqui porque o meu lado físico não tem me impedido de trabalhar. Também tenho conseguido levar o cachorro pra passear todos os dias. Tenho feito caminhada. Tenho feito pilates também. Então, eu tenho conseguido manter o meu físico ativo. Consigo ainda fazer atividades aqui de casa, se preciso. Não me senti limitada fisicamente em nenhum momento da gravidez. Nem nas primeiras semanas. Graças a Deus, eu não tive nenhuma complicação na gravidez, sabe? De descolamento. Alguma coisa que eu precisava se fazer repouso. Então, a minha vida tem seguido normal. E agora, vamos falar do lado emocional do primeiro trimestre. Porque foi onde mais me pegou, gente. Um dos principais sintomas que eu tive nesse primeiro trimestre, mais especificamente, durante 15 dias ali, depois que eu descobri a gestação, foi uma instabilidade emocional muito alta. Quando eu descobri a gravidez, tem até vídeos sobre isso, né? Como eu me senti quando eu descobri a gravidez. porque eu me senti totalmente em choque. Eu não tive uma reação feliz e bonita e mágica como eu achei que eu teria. Quando eu descobri a gravidez, dia 1 de agosto até dia 15 de agosto, eu me senti muito sensível emocionalmente. Eu sentava aqui no sofá, gente, e tinha momentos que eu ficava chorando. Eu me vi muito triste, preocupada, com medo do que ia ser e não me sentia pronta. Eu cheguei até a pesquisar no YouTube vídeos sobre tristeza na gravidez e aí eu me sentia pior ainda porque eu não achava muitas pessoas que falavam sobre isso. Era muito mais comum entrar num vídeo e ver as pessoas felizes e radiantes porque viram positivo. Então eu lembro que eu me sentia um peixinho fora d'água porque eu contava para as pessoas sobre gravidez, as pessoas ficavam muito felizes e eu não conseguia me sentir feliz, gente. Eu cheguei a pensar que talvez eu pudesse estar com uma tristeza, uma depressão ali na gravidez. Mas eu ouvi que não era isso porque quando eu fiz o primeiro ultrassom, gente, que foi dia 16 de agosto, então foram 15 dias que eu sofri, gente. Dia 16 de agosto que eu fiz o meu primeiro ultrassom mudou. Eu tive novos sentimentos. Eu senti alegria, felicidade. Fazer o ultrassom mudou uma chavinha dentro de mim. Daí pra frente eu não chorava mais e eu me senti diferente. E aqui é a importância de você ter uma rede de apoio, né? Porque eu falava sobre isso com a minha amiga, principalmente no WhatsApp, falava como eu estava me sentindo, fui muito acolhida, falava com o meu marido. Então tinha noites que eu falava para ele só sentar comigo e eu desabafava dos meus medos e das minhas inseguranças e ele me ouvia e eu chorava um monte e eu coloquei para fora, sabe, gente? Eu não reprimi esses sentimentos. Pelo contrário, eu dei espaço para eles aparecerem e aí depois foi mais fácil de lidar. Se você está no primeiro trimestre, está lidando com sentimentos parecidos como esse, de tristeza, o que eu posso dizer é que no meu caso isso passou e espero que o seu passe também e você possa sentir esses sentimentos, não se culpar por tê-los e que você respire fundo, que você possa contar com rede de apoio, com pessoas que vão ali te confortar, te acolher. Desejo muito que para você passe assim como passou para mim porque no momento eu achava que eu estava rejeitando o bebê, eu achava que ia ser a gravidez inteira assim, que eu não ia me sentir feliz. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, foi só duas semaninhas difíceis e depois deu tudo certo. Como o meu lado emocional estava mexido, eu também senti muita diferença no meu lado espiritual, que para mim é uma dimensão muito importante da minha vida. Sei que tem gente que não tem essa ligação com o lado espiritual, mas eu sim, eu sou cristã e a fé move muito da minha vida, eu creio muito em Deus, nos propósitos de Deus e tal, isso dá sentido para a minha existência, para o meu viver e eu me vi também abalada no começo da gravidez, nesse primeiro trimestre, no lado espiritual. Comecei a questionar algumas coisas que nunca tinham sido questões para mim, no sentido de assim, Deus, tem certeza que agora era a hora certa? Tipo, tem certeza do que o senhor está fazendo? De ter mandado um bebezinho agora, né? Porque eu acredito que se o bebê ver agora é porque era a vontade de Deus, eu como cristã tenho essa percepção, de que, bom, se Deus enviou o bebê agora é porque era para ser agora, já tinha parado o remédio também, então foi planejado, ainda assim, eu achava que poderia demorar, a minha cabeça foi mais rápida do que eu imaginei, aí eu me vi sim, em alguns momentos, questionando o meu lado espiritual, de assim, Deus, eu não estou pronta, o que o senhor fez? Eu não estou pronta para esse bebê, eu não estou pronta para ser mãe, foi antes do tempo, está na hora errada, a minha confiança em Deus foi abalada, nesse momento, e eu me vi muito ansiosa e querendo ter controle das coisas, foi muito esquisito ter esse conflito com a minha fé, porque é onde, geralmente, eu mais encontro força, e aqui foi onde eu mais estranhei, hoje, estando no segundo trimestre, eu vejo que é exatamente isso que Deus quer trabalhar na minha vida, sabe? Eu como cristã hoje, acredito que sim, Deus quer trabalhar essa confiança de que, fica tranquila, foi no momento certo, eu estou no controle, eu vou provar tudo que o bebê precisa, vai dar tudo certo, tudo mais, então, eu sinto que é isso mesmo que eu preciso aprender, a sair um pouco do controle, deixar Deus comandar, e que vai dar tudo certo, e hoje eu consigo fazer meu devocional pela manhã, que também foi uma coisa que no começo da gestação eu não estava conseguindo fazer, sabe? Me conectar, assim, com Deus, tem sido muito melhor do que foi ali naquelas duas primeiras semanas que eu falei para vocês que foram as mais difíceis. Para a gente finalizar, algumas coisas que aconteceram nesse primeiro trimestre, então, eu descobri a gravidez com seis semanas, eu fiz o meu primeiro ultrassom com oito semanas, foi muito especial, ouvimos o coração do bebê, ver o bebê pela primeira vez foi muito emocionante, viram essa chavinha na minha cabeça, no primeiro trimestre eu também fiz o ultrassom com doze semanas, que é o ultrassom morfológico, também tem vídeo aqui no canal, então, tivemos dois ultrassons no primeiro trimestre, tive consulta com a obstetra, então, nesse primeiro trimestre eu também já marquei logo uma obstetra, e tenho feito acompanhamento com ela, a gente faz consultas a cada mês, e aí ela pediu também exames de sangue, exames deram tudo ok também, eu tomei ácido fólico no primeiro trimestre, até as doze semanas, eu também comecei a fazer pilates, por indicação da obstetra também, eu faço uma vez por semana, e tenho tentado fazer caminhada, duas vezes na semana também, para associar com pilates uma atividade física, para tentar me manter ativa pelo menos três vezes na semana, tem semanas que eu não consigo, mas pelo menos o pilates eu tenho feito toda semana, e tem sido muito legal, tenho gostado bastante, é um aumento da semana que eu me sinto muito bem, nesse primeiro trimestre eu não fiz o exame de sexagem do bebê, a gente descobriu o sexo do bebê agora, no segundo trimestre, então no primeiro trimestre eu passei sem saber o sexo do bebê, eu achei que daria para ver o sexo do bebê no ultrassom de doze semanas, mas não deu, dá para ver no ultrassom de dezesseis, que foi quando o doutor viu no nosso, e aí, depois que eu estou usando até agora, eu comprei esse creminho aqui, da Payô, que é uma TNT anti-estrias, ele é para ser usado antes, durante, depois da gravidez, ele tem óleos vegetais e pantenol sem fragrância, sem parabenos e hipoalergênico, é ele que eu tenho usado por enquanto na minha barriga, está no finalzinho já, então agora no segundo trimestre eu vou ter que comprar outro, agora no segundo trimestre eu até queria investir em um da Mustela ou da Omidita, que são marcas também, então esse daqui foi só o primeiro que eu comprei, vamos ver se eu consigo comprar outros agora, mas até o momento eu gostei dele, ele é bem hidratante, eu também comprei, gente, na Shopee, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informações, esse Doppler, eu gosto bastante de usar ele, gente, quando eu comprei, eu estava mais no comecinho ali, eu estava com acho que oito semanas, muito difícil ouvir o coração do bebê nesse começo, então a gente ficava brincando de encontrar o bebê, mas o que a gente ouvia, eu acho que era muito mais a artéria do que o bebê, porque o batimento do bebê é 140, 150 e o que a gente achava por aqui era 90, então eu acho que era a minha artéria mesmo, mandando sangue para o bebê, mas agora, que eu estou no segundo trimestre, dá para ouvir muito certinho o coração do bebê e muito alto também, e 140, 150, vou ver se eu deixo um videozinho para vocês aqui, das últimas vezes que eu gravei ouvindo o coração do bebê. Agora, no segundo trimestre, isso daqui está sendo mais útil do que foi no primeiro, você pode comprar um pouquinho mais para frente na gravidez, tem gente que não recomenda esse Doppler, vou até deixar esse aviso, porque procurar o bebê pode ser angustiante, tem mamães que não encontram o bebê, às vezes acham que está com um problema na gestação, que não está ouvindo o bebê, tem gente que fica ansioso ouvindo o coração, no meu caso, foi muito positivo desde o começo, a gente sempre encontrou algum batimento cardíaco, se era do bebê ou se era a artéria, eu não sei, mas a gente sempre encontrou, então eu sempre gostei de usar, daí você liga aqui assim, aí você tira aqui, vai aumentar aqui o volume, você coloca no pé da barriga, depois que você faz um ultrassom, você já sabe mais ou menos onde é que o bebê está, então é mais fácil de achar, e aí você ouve o batimento, eu vou colocar no meu coração para vocês ouvirem aqui, o marcador dele não é tão preciso assim, mas eu tenho gostado muito de usar, aí para você conseguir passar na barriga, o ideal é que você tenha um gel condutor, aí eu comprei esse daqui, gente, que acho que não vai acabar nunca, o tamanho do gel que eu comprei, gente, é de um quilo, aí o nome é gel condutor, eu comprei, acho que foi no Mercado Libre, foi na Amazon, e aí você passa isso daqui na barriga primeiro, e depois você vem com esse daqui e consegue passar melhor, comprei esse do Open na Shopee, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, ele veio da China, então demorou um tempinho, mas eu tenho usado bastante até para ouvir o coraçãozinho do meu bebê, até agora eu não comprei nada de enxoval de bebê, tipo roupa, coisa para o quarto, nem nada, mas eu comprei um livro, que é esse daqui, O Cérebro da Criança, comprei pela Amazon, vou deixar o link também aqui embaixo, ele é um livro que vai falar sobre o desenvolvimento da criança, eu estou no começo ainda, mas é um livro bem bom, do que eu li do primeiro capítulo, eu gostei, então eu pretendo terminar agora no segundo trimestre da gravidez, e eu também comprei um curso chamado Gravidez Blindada de uma doutora que eu sigo no Instagram, eu vou deixar o Instagram da doutora aqui embaixo para caso ela abra outras turmas para você poder conferir e participar, é um curso que chama Gravidez Blindada e eu ganhei um outro curso dela extra, que é o Parto Blindado, então é um curso que ela vai falar sobre a gravidez, os exames que se faz no primeiro, no segundo, terceiro trimestre para começar já a estudar, eu tenho acompanhado muito mais também em podcasts que falam de maternidade, eu acompanho o materno delas, tenho seguido também alguns perfis que falam sobre amamentação, sobre parto, me conta aqui embaixo nos comentários se você também está gravidinha ou se não, mas está aqui de curioso, e se você está grávida, como é que foi o seu primeiro trimestre, se você já tem bebê, como é que foi também o seu comecinho da gestação, se você lembra, quais sintomas você teve, teve algum parecido com o meu, algum diferente, comenta aqui embaixo para a gente conversar, assista os outros vídeos do Diário da Gravidez, deixa um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e até mais!